E ai predadores de pepecas, o pis quer dizer de pecas, hoje eu vim aqui a convite do meu parceiro tubarão, fazer algumas zoeiras, vocês estão ligados né ah ah ah, bom eu sou o cabinha, dono do canal Clash Hunter, estou convidando vocês a passarem lá e sentirem na pele uma zoeira insana do Clash Royale, se inscreve lá estamos chegando aos 20 mil inscritos. Mas agora vamos deixar de viandagem, e vamos partir para a zoeira, roda a vinheta produtor, eita ai mesmo não tenho produtor, sopaga ah 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 ah, no vídeo de hoje, vamos zoar os cosplays mais sem noção do Clash Royale, ah 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 ah, falei bonito agora, os primeiros cosplays do dia são esses daí, bom vamos analisar cada personagem, começando por essa arqueira braquela, na moral essas 3 arqueiras estão boas para juntar, junta tudo e joga. Fora, veja esses sorrisos, mas sem graças parece até que estão vendo capim, não gostei delas não, vou até exclui elas aqui da edição, agora vamos para essa curadora, que está feia pra caralho, parece até um pinto morrendo afogado ah 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 ah, esse outro cosplay do lado dela, eu nem sei qual tropa é essa daí, acho que vou pesquisa no google e depois aviso a vocês ok ah 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 ah, na moral esse é o mais engraçado ah ah ah, olha a cabeça de pica desse cosplay ah ah ah, ainda mais está com uma faca que roubou dos goblins, pois eu acho que os bárbaros usam espadas e não facas, olha essa bruxa acho que esqueceram de comprar pano para colocar na roupa, aí para improvisar colocaram um papel crepom azul para disfarça, ah 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 ah, na moral tem cada pessoa retardada nesse mundo, eu não creio no que estou vendo, olha esse mago, ah ah ah, é um china que está fazendo cosplay dele ah ah ah, imagina só do nada na batalha o mago começa a falar. Ah 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 ah, seria muito zoeiro mesmo, nota mil para esse cosplay china, só porque eu gostei da ideia ah ah ah, agora esse grupo feminino de cosplays, não consigo opinar nada sobre essa arqueira, curadora e rainha arqueira, mas dessa valquíria macho ah ah ah, tá zoado demais, na moral ah ah ah, veja a pose dela parece até que está com as costas quebradas, o mais engraçado mesmo é a barriga de cerveja dela, na moral, Essa valquíria ah ah ah, não está girando na academia não ah ah ah, girando kkkkk, essa piada foi boa, esse último cosplay é o mais foda de todos os tempos, veja esse corredor é muito sinistro, só não gostei muito, pois ele está maltratando os animais, tenho pena desse porco, aí que está sofrendo bastante, mas mesmo assim essa criança foi um dos melhores cosplays do vídeo, nota 50, 10 para ele. Galera o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou deixa like aqui no vídeo e compartilhe com seus amigos, caso queira assistir mais vídeos assim zoeiros, passa lá no meu canal o nome dele é Clashunter, o link dele está aqui na descrição do vídeo, então falou galerinha até a próxima fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.